Super em alta, mas apenas 2% da população possui o ruivo de nascença. Mas pra quem quer se tornar aquela ruiva maravilhosa, mesmo que artificial, é preciso levar em conta que a tonalidade merece cuidados ainda mais especiais pra evitar quebras, desbotamento, desidratação dos fios. É importante mesmo tomar esses cuidados, tá gente? A nossa repórter Liliane Raquel foi conversar com quem entende do assunto e traz todas as dicas. Olha só. Quando precisaram dar o visual pra se tornar ruiva, a Priscila teve uma experiência nada, nada boa. Ela foi ao salão e a profissional descoloriu o cabelo dela deixando com a cor laranja super forte, que definitivamente não a agradou. No outro dia, em casa, ela aplicou um tom mais escuro e desde então começou a fazer tudo sozinha, mas sempre buscando ter alguns cuidados. Eu geralmente deixo meu cabelo entre 45 a 50 dias pra fazer o retoque, porque eu respeito o crescimento dele e a gente tem uma regrinha de deixar uns dois dedos de comprimento da raiz pra fazer a coloração, né? Pra poder deixar o cabelo mais saudável. E eu faço isso com colorações profissionais. Eu aprendi, eu comecei a pesquisar um pouco sobre como seria esse processo. E aí eu faço esse retoque respeitando esse crescimento, né? Mas eu só utilizo coloração nos retoques na raiz do cabelo. No comprimento eu já não uso, porque o comprimento, como ele já tem cor, já tá pigmentado, eu utilizo cremes tonalizantes, né? Que eles contêm a cor, mas eles não contêm a química que vai deixar o cabelo mais claro e que vai deixar o cabelo um pouco mais fragilizado também. É tanto produto pros fios que quem vê de fora pode ficar sem entender nada. Mas é que ela tem todo um ritual pra manter a saúde e beleza dos cabelos no dia a dia. Porque além de ruiva, ela tem cachos, que também merecem muita dedicação. Eu tô fazendo sempre o cronograma capilar, mantenho o cronograma capilar sempre em dia. E também cuido do couro cabeludo, que é super importante. É um fator que muita gente esquece, mas é um fator muito importante, principalmente pra quem quer ter o cabelo grande, quem quer manter sempre o cabelo grande, cheio. É um fator super importante. Principalmente eu prezo na limpeza dele, que o mais importante pra você manter um couro cabeludo saudável é manter ele limpo. E também eu uso tônicos, tônicos naturais, né? Com ervas, principalmente. E eu faço uma esfoliação uma vez por mês, né? Uma esfoliação com... existem shampoos esfoliantes. O pessoal faz com açúcar também, com coisas que façam essa limpeza com um pouco mais de profundidade. A beleza do ruivo da Jéssica também cativa olhares e chama atenção. No cotidiano, usar o pente adequado e toucas de cetim fazem total diferença. E o curioso é que a tonalidade que ela escolheu pro cabelo não precisa de retoque com muita frequência. Eu gostava mais do meu cabelo bem laranjão e o cobre, que são os dois tons que todo mundo mais usa. Só que é um tom que abre muito, aí chega um tempo que você se abusa, aí você troca o tom. Eu troquei pra um tom mais nude, porque é um tom também que tá em alta e é um tom que eu não preciso ficar tonalizando. Porque o tom que as pessoas usam mais, que é o laranja, é um tom que precisa ser tonalizado com muita frequência. É um tom que quando ele começa a desbotar, fica muito visível a sua raiz. Então, precisa de um cuidado a mais. O tom, quanto mais aberto for, mais tratamento você vai ter que fazer. E mais vai danificar o cabelo, porque você vai sentir uma necessidade de ficar tonalizando com muita frequência. Quanto mais o tom for aberto, laranja, dourado, mais ele vai precisar de uma manutenção com mais urgência. O tom mais fechado tem tom que nem precisa, tá tonalizando. Cuidar dos fios ruivos não é um bicho de sete cabeças, não. E um dos segredos é identificar o tipo de produto adequado pra usar. Eu lavo ele em dias alternados, que dá quatro vezes por semana. Eu uso shampoo branco, que é um shampoo mais hidratante. Aí, às vezes, eu uso pra deixar o cabelo mais alinhado, que é um shampoo de hidratação. Com uma composição mais alinhante. Às vezes, eu uso mais nutritivo, que vai uma composição com óleos de karité, de argã. Aí, eu gosto de alternar, gosto de colocar um pra hidratar, um pra nutrir. Eu gosto sempre de estar alternando os shampoos. Eu uso o leave-in de uso diário. E, às vezes, uso o creme desfrizante também, mas não é todas as marcas. Porque tem marca que tem composição de queratina em excesso. Então, o cabelo fica pesado, já que eu não costumo escovar ele, usar fontes de calor. Então, eu uso um leave de uso diário. Eu uso sempre um reparador de ponta, antes de pentear o cabelo e após a cada lavagem. E quando vou dormir também. Vamos falar agora de prêmios. Sim, você pode ganhar aí muitos prêmios, porque a cartela de São João do Nordeste estão de prêmios.